Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, eu acredito, senhor presidente, que nenhum brasileiro, nenhuma brasileira, mesmo aquele ou aquela, que veja alguma virtude ou que tenha o mais longínquo entusiasmo pelo governo Temer, não acredito que haja um que pelo menos deixe de reconhecer que o presidente Temer chegou ao poder pela via do golpe. Aliás, ele próprio, numa entrevista que deu a um canal de televisão, manifestou esse reconhecimento. Disse ele, de forma a mais clara, que chegou a conversar com a presidente Dilma, dizendo que o deputado Eduardo Cunha, ciente de que não contaria com os votos do PT no Conselho de Ética, iniciaria a votação para a admissibilidade do processo de impeachment. E foi, efetivamente, o que aconteceu. Se, porventura, naquela ocasião, tivesse havido um acordo para a preservação do mandato do ex-deputado Eduardo Cunha, seguramente não teria havido o impeachment. E ele, presidente Temer, era o vice-presidente da República, indigno, desleal, porque iniciado o processo de impeachment, ele, com o PMDB, partido, um dos principais partidos da base do governo, eles passaram a apoiar o impeachment. A bem da verdade, nada estava vinculado a pedaladas fiscais. Ninguém mais fala hoje sobre pedaladas fiscais. Houve um golpe, claro, com o objetivo de recuperar, com toda a clareza, o chamado projeto liberal, que durou alguns anos, mas que foi derrotado quatro vezes, quando o partido do senhor Fernando Henrique Cardoso não conseguiu eleger o seu candidato à presidência da República. É claro que o modelo liderado ou conduzido pelo PT, com o Lula, fez grandes concessões, sendo, em várias políticas públicas, um sucedâneo fiel da era FHC, mas, obviamente, que guardava profundas diferenças, enquanto o presidente Fernando Henrique Cardoso, depois de mutilar a Constituição, da qual ele próprio era um dos signatários, acabando com os dispositivos que garantiam, em parte, que garantiam, em parte, a soberania nacional e aprovando a emenda da reeleição, quando, do segundo mandato, foi derrotado. E o PT elegeu duas vezes o presidente Lula e elegeu duas vezes a presidente Dilma. Quatro eleições sucessivas em que o povo brasileiro, mesmo com alguma resistência, elegeu no segundo turno, no segundo turno, a presidente Dilma, duas vezes Lula, duas vezes Dilma. Agora mesmo, quais as razões do golpe? Primeiro, a questão do petróleo, o marco regulatório do petróleo descoberto na camada do pressão, aliás, descoberta feita pela própria Petrobras com o seu centro de pesquisas. Segundo, o pagamento de juros da dívida pública. Agora, no mês de março, no mês de março, o presidente Temer pagou mais de 400 bilhões de juros da dívida, só juros, e a dívida pública continua crescendo. Com a presidente Dilma, o superávit primário estava cada vez mais reduzido. Mas o golpe foi dado, ficando evidente o propósito. Primeiro, acabar com o marco regulatório do petróleo na camada do pressão que dava a Petrobras a competência para, com exclusividade, explorar o petróleo. Exclusividade. Poderia se associar, inclusive, com multinacionais, mas permanecendo pelo menos com 30%. A questão do conteúdo nacional, algo que não chega a ser surpreendente quando estamos diante de um vendilhão da pátria. Mas como? Vamos pegar no Rio de Janeiro os nossos estaleiros? Como é possível pretender encomendar navios e plataformas em outros países, quando aqui os nossos estaleiros têm a possibilidade de produzir, gerando empregos aqui, distribuindo renda aqui, economizando divisas? Não. E agora, de maneira evidente, o propósito com a chamada reforma trabalhista. A reforma trabalhista que vem sendo defendida com o governo Temer, gastando rios de dinheiro para fazer uma propaganda enganosa. Aliás, o mesmo que fez o presidente Collor, quando chamado elefante. Quanto menos Estado, mais saúde, mais educação. Aquela velocidade com que o setor petroquímico, o setor siderúrgico, tudo privatizado no governo Collor. E depois Fernando Henrique mutila a Constituição, acaba com o monopólio estatal do petróleo, monopólio das comunicações, nacionalização do subsolo, bandeira nacional na navegação de cabotagem, dispositivos que foram retirados da Constituição. E aí, a reforma da Previdência. Claramente, mais uma apunhalada em interesses maiores da classe trabalhadora. E quando falo classe trabalhadora, incluindo os servidores públicos. Obviamente, que o presidente Temer, por causa do golpe, experimenta, desde o início, uma impopularidade crescente. E com essas reformas, reforma trabalhista e reforma da Previdência, a insatisfação popular cresceu de modo a levar, pela primeira vez, as centrais sindicais, a mobilização para uma greve geral, todas unidas. E houve a greve geral, dia 28. Uma greve geral em todo o território nacional. A repulsa ao presidente Temer e a repulsa às reformas. A repulsa ao governo e a seus aliados. Aliás, foi recuperada a RFHC, PMDB e PSDB. Só que o PMDB tem a titularidade. Na RFHC, a titularidade estava com o PSDB. O projeto, derrotado quatro vezes, ressurgiu. E a população foi para as ruas. Aqui no Rio de Janeiro, lamentavelmente, que aqui no Rio de Janeiro, ainda tem a insatisfação dos trabalhadores e a insatisfação dos servidores públicos. Todos se mobilizaram para a greve geral, do dia 28. A repressão decorre claramente do desejo de não ver a população na rua, de impedir a manifestação. A unidade, governo federal, governo estadual, empurrando as forças policiais. Para uma repressão que caracterizou claramente o desejo não de manter a ordem, mas de impedir, de invabilizar uma manifestação democrática. Mas aconteceu no Brasil inteiro. Agora, a reforma trabalhista está aprovada na Câmara. Vamos ver a tramitação no Senado. Diante da manifestação popular, tem que ouvir as vozes das ruas, dizia o velho Ulisses Guimarães. O presidente da República, ele percebe aquilo que vem das ruas e diz que somente um presidente impopular, ele se apropria, reconhece a impopularidade para fazer reformas contra o povo. Vamos ver no Senado. A reforma da Previdência ainda está na Câmara, os deputados. Mas também, e aí é a reação dos servidores públicos do Rio de Janeiro, o pacote de maldades. Pacote de maldades que reúne, primeiro, aumento da alíquota previdenciária. Não reajuste de salários, aliás, de forma inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que não ter reajuste, considerando o processo inflacionário, representa a redução de salário. E a redução, a irredutibilidade, é um direito do servidor. Então, nós temos aumento da alíquota, não reajuste e não realização de concursos. Então, esse pacote de maldade faz com que a população, o servidor público, penalizado ainda, com o atraso no pagamento de seus salários, que no Rio de Janeiro a mobilização tenha sido muito mais reprimida do que em qualquer outra unidade da federação. Então, senhora Presidente, para encerrar, para encerrar, o povo do Estado do Rio de Janeiro rejeita o governo pesão. Sabe o que significa? O servidor público do Rio de Janeiro rejeita o governo pesão. Mas o povo brasileiro, incluindo o povo do Estado do Rio de Janeiro, rejeita claramente também o governo Temer. E aí, senhora Presidente, ela é impossível ouvir nas manifestações do Rio de Janeiro, mesmo sob a mais dura repressão. Foi impossível sufocar o grito do povo do Estado do Rio de Janeiro que diz fora pesão, fora Temer.